Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, vou cumprir minhas promessas ao Senhor. Na presença de seu povo reunido. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros, o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 31 Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Amém. Amém. Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse, ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Jesus seguiu e disse ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer onde está a sala Em que vou comer a Páscoa com meus discípulos Então ele vos mostrará no andar de cima Uma grande sala arrumada com almofadas Ali fareis os preparativos para nós Os discípulos saíram e foram à cidade Encontraram tudo como Jesus havia dito E prepararam a Páscoa Enquanto comiam, Jesus tomou o pão E tendo pronunciado a benção Partiu e entregou-lhes dizendo Tomai, isto é o meu corpo Em seguida tomou o cálice Deu graças Entregou-lhes e todos beberam dele Jesus lhes disse Isto é o meu sangue O sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Em verdade vos digo Não beberei mais do fruto da videira Até o dia em que beberei o vinho novo No reino de Deus Depois de terem cantado o hino Foram para o monte das oliveiras Palavra da salvação Glória, 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 Glória A CIDADE NO BRASIL Aleluia, aleluia, aleluia Meus queridos irmãos e irmãs Caríssimos sacerdotes, ministros da Eucaristia Nas suas comunidades, na igreja Hoje é um dia que estende... Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!